Oi gente, bora fazer caldo de ovo? Já me diz aí como você chama isso aqui, aí é onde você mora, né? Se é caldo de ovo, se é... como é que chama? Cabeça de galo e tem vários outros nomes, né? Que as pessoas chamam, eu conheço por caldo de ovo. Aí pra começar eu coloquei aqui na minha panela, né? Coloquei óleo, coloquei corante, sal, pimenta do reino, extrato de tomate, cebola de cabeça e cebola de palha. Vai ser somente esses os temperinhos que eu vou estar usando aqui no meu caldo. Aí eu coloco tudo aqui, né? Misturo bem, levo ao fogo e deixo fritar um pouquinho, né? Somente esses temperinhos eu deixo dar uma fritada no fogo. Aí depois eu coloco água, né? E deixo ferver. Gente, me diz aí se você gosta disso aqui ou se você nunca comeu, porque isso aqui é bom demais. Isso aqui, pra quem tá de ressaca, não tem nada melhor. Levanta de fundo. Mas é que eu tô fazendo, né? Porque a gente gosta mesmo de comer. Me diz também como é que você faz, né? Porque cada pessoa tem o seu jeito de fazer e é bom a gente sempre tá trocando experiência, que aí vocês aprendem comigo e eu aprendo com vocês. Por isso, me diz aí se você faz assim como eu estou fazendo ou se você faz diferente. Aí aqui agora eu vou tá colocando a água, né? Como eu já falei e vou esperar ferver. Depois que a água ferve, aqui eu venho colocando o ovo. E pra fazer o meu caldo, né? Eu uso tanto o ovo cru como ele cozido. Aqui eu já cozinhei uns 5 ovos e agora eu vou tá de cascano pra tá colocando aqui no meu caldo. E do jeito que eu estou mostrando aqui pra vocês, né? O jeito que eu faço fica muito bom, né? Apesar de ser simples, de não ter muita coisa, muito tempero, mas fica muito gostoso. Não sei também, né? Se é porque a gente não tem costume de comer aquelas coisas muito requintadas, né? Muito cheia de tempero. Então pra gente, tudo que a gente faz, por mais simples que seja, né? Tá bom. O importante é a gente ter o que comer e a gente gosta bastante disso aqui. Aí aqui eu tô de cascano o ovo, né? E como vocês podem ver, pensa no ovo que tava quente. Tava queimando a minha mão. Tava uma luta pra mim de cascar. Aí aqui já ferveu, né? Eu venho colocando os ovos. Eu vou tá colocando 4 ovos aqui, cru, né? E eu gosto de quebrar o ovo e mexer logo, porque eu quero que desmanche mesmo a gema, né? Tem gente que não mexe, que diz que é pra não desmanchar a gema. Mas eu quero que desmanche, já que eu vou tá colocando também o ovo cozido. Aí agora aqui, né? Eu venho com o ovo já cozido. Eu coloco uns tantos inteiros, como partida ao meio, né? E como esse daqui já está cozido, então a gema não vai desmanchar e vai ficar muito bom. Aí aqui também eu vou tá colocando um pouquinho de farinha branca. Porque é só um pouquinho mesmo, né? Só pra dar uma engrossada aqui nesse caldo. Coloquei um pouquinho de água, que me deram a dica de botar água pra não embolar. E realmente, gente, essa dica de vocês funciona, que é uma beleza. A gente moiar a farinha branca antes de colocar na água fervendo. Não embola de jeito nenhum. Aqui agora o meu caldo já está pronto, gente. Ele fica assim, esse é o resultado. Me diz aí o que você achou e se você gosta de caldo de ovo.